Oi gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Crono, ao vídeo... Vilões, Pokémon, Caminho do Poder. E esse foi um valeu do... Elphix. Ou Elphix. Ou Elphix. Muito obrigada por esse valeu, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Muito legal. Olha. Muita gente. Eu só tenho uma dessa. Ai, eu adoro ela. Não é nada red. Eu esmago em blue. Não há quem compete. E com a Master Paz. Viste o mil. É o que ia ser. Um homem mil. De quatro cantos do continente. E é seu nome. Esse é o segredo, o objetivo de Giovanni. Terra quem governa é magma. Com o mundo coberto por água. E com o poder de Crodon. Com o力 de Crodon. Ah! Musical. Sim. Música. Música. O que é isso? O que é isso? Isso! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito legal. Eu não conheço a maioria desse. Não, esses aí eu também não. Eu conheço eles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito legal. Eu acho um leão. E não prosperar na terra, prometi os demais Vão morrer pelo bem dos ossos, somente assim Uma arma ancestral, fita e morte do meu lado Xernasa e a igual tal, nada de ter passado Tem poder pra eu fazer tudo do meu jeito O mundo sem vocês, seria o mundo perfeito Você tá no brilho do sol, claro que não tem da lua Eu já avisei pra vocês, que é a área escura O caminho da vitória é o saco, eu só me importo com poder É muito peraninho, né? Ai, nossa, ele! Caralho! Ele está fazendo o fundo Calma, né? Ai, não sei! Não sei! Eu tenho bebida! Nossa! Vem voltar no ecossistema Usando uma outra perna No topo do mundo Tá acima de cada região O que faria se eu te dissesse Que o mais forte não é o campeão O caminho da dominação Quem posta mais poder É o vilão A ambição é tudo Que mora pra poder vencer É o único que eu já tô errado Só o resultado mostrar pra você O caminho do poder Com a força pra poder vencer Acima do mundo Vou ter nas mãos Desse chubilão Não me incomoda, né? Ver alguém que veio de baixo Ganhar destaque aqui em cima Mas você é forte, né? Eu me imagino Pra que a gente canta Maxi Eu desmarco só assim Uma vibe em meio da Volta assim ou de nascer Que mora pra poder vencer Então pode vir Que eu te mostro a força de verdade Caro treinador Posso te assegurar que sou de confiança Mas revolução é sério Máquinas na liderança Com ordem e progresso Não importa circunstância Não importa a circunstância Não importa a religião Uma humanidade avançaria Não tem mais tudo que faz Mas quem isso resolveria Mas eu posso que tudo solucionar Como te ama, sobrir o manipulo E seu entrega ao eterno O pensamento da criação Tempo, espaço, alentar Compreensão Quero estar bem ao lado de Deus Então irei entrar Pro reino do dia Céu Pai na arena Pai na arena Pai na pedaço O destino tá comigo Então o destino afronta Fica mais tranquilo Cara, isso é estranho O cantinho da dominação Quem porta mais poder É o vilão A ambição é tudo o que importa Pra poder vencer Eu não ligo, eu já tô errado Eu sou o resultado mostrar pra você No caminho do poder A força pra poder vencer A cima do mundo Vou poder nas mãos Resiste um milão Muito bom, caraca Gente, sensacional É muito doido Porque eu só vi o Pokémon mesmo Quando eu era nova Você viu o clássico E não vi todo Então eu conheço a Jesse e o James Jesse Equipe Rocket decolando na velocidade da luz Anda-se agora Ou prepare-se pra lutar É isso aí Não, e é doido Porque o Giovanni Aquele Giovanni, é Eu só conheço por causa do jogo Eu só conheço por causa do anime Eu conheço no anime No anime também aparece Tipo, aparece a mãozinha dele E a Jesse que é o Giovanni O Percion que ele fica Não, ele aparece no jogo Que ele é o mais difícil de ganhar Sim Sim Deixa eu falar Do resto Mas então, o Pokémon foi muito longe Porque No sentido que O objetivo foi Entendeu? Até a utopia Já estão querendo Sim Então assim Negócio de Deus Gente, que criação De viagem no tempo O que que tá acontecendo Eita O que que tá acontecendo Entendeu? É Onde que fomos parar aqui Onde paramos Eu acho que também o Pokémon deve ter acompanhado um pouco Um pouco não, né Deve ter acompanhado a questão da evolução mesmo Que a gente teve, né Sim Então essa questão de tecnologia Que ele falou, por exemplo Das máquinas Então deve ter acompanhado esse processo E gente Cada geração de Pokémon Que loucura Cada geração do anime foi Até as máquinas O outro quer que Vamos de máquina Vai nessa, homem Que a máquina vai te quebrar É, velho Caralho Um dia Um dia vira que nem o que? Exterminador do futuro Ah Não sei, não vi Mas enfim Muito legal Ah, e a parte do Crono Me lembrou muito aquela música Daquele palhaço Não é palhaço Aquele cara do Jujutsu Aquele Ah Gente, é que eu não lembro o nome Eu também não lembro o nome dele Que tinha aquele Que apareceu o Gojo Sabe É muito no Cefano Que é a música animada É Que justamente tem essa palheta rosa e amarela Usada Que na legenda aparece as cores Várias cores E aí tem Aí me remeteu àquela Porque foi uma parte um pouco mais Sabe Aham Muito adeus Enfim A gente gostou Mas assim A gente só conhece esses três vilões O resto É Pelo menos eu Eu só conheço esses três vilões De resto Eu não sabia que era o Giovanni Que ficava lá no pé Que eu achava que era aquele outro cara Pra mim era o Giovanni Ah, tá Eu não Realmente não lembro Porque E o Mewtwo ali aparecendo na postura Eu acho que ela é muito filme Enfim O Mewtwo é fã Mas o Mew é maravilhoso O personagem Fica uma favorita dela Enfim Gente, é esse o projeto de hoje A gente espera que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Inscreve no canal Se não for inscrito E Compartilha pra ajudar Valeu Valeu